A cidade portuária de Climane acolheu de 5 a 9 de dezembro do ano em curso a 5ª edição do torneio intermunicipal. Cerca de 5 seleções participaram representando os 5 distritos municipais, nomeadamente Milange, Molocue, Maganja da Costa Mocuba e a cidade de Climane, afetriado do evento. Trata-se de um certame anual que reúne todos os municípios da província central da Zambésia, onde jovens oriundos de diversos quadrantes com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos disputam lugares cimeiros. Este ano o torneio movimentou cerca de 290 atletas nas modalidades de basquetebol e futebol feminino e masculino. Climane sagrou-se vencedora nas modalidades de futebol, ocupando a primeira posição na modalidade de basquetebol na segunda posição e futebol feminino na terceira posição. As partidas de futebol aconteceram no campo ferroviário de Climane, enquanto as de basquetebol no pavilhão dos desportos da Zambésia. No ato de encerramento da competição que decorreu esta quarta-feira no campo do Clube Ferroviário de Climane, o representante do presidente do município de Climane, o vereador para a área da Planificação e Desenvolvimento Autárquico da Edilidade, Casimiro da Cruz, referiu que a realização da quinta edição do torneio intermunicipal foi uma ocasião para conviver, trocar experiências, ver de perto o calor de cada município e formar aquilo que chamou de arco-íris da zambesianidade. Queremos dizer que foi uma ocasião para conviver, para trocar experiências, para viver de perto o calor de cada município e formar aquilo que nós chamamos de arco-íris, o arco-íris da nossa zambesianidade. Nós levamos a cansa para a nossa delegação, a delegação de Climane, e foi um campeonato bom, mas houve alguma injustiça, porque nós esperávamos o prêmio de melhor jogadora, melhor marcadora. Em básquetbol isso não foi feito.